Agô, meu pai! Agô, 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 meu pai! Agô, 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 meu pai! Agô, 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 meu pai! Só balança quem é filho de pé, quem não tem pé, não balança, cai! Por isso é que eu peço, agô, 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 meu pai! Agô, 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 não faz! Um chegueiro de um bando a quem tem pé, não traz! Agô, 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 não faz! Um chegueiro de um bando a quem tem pé, não traz! Só balança quem é filho de pé, quem não tem pé, não balança, cai! Por isso é que eu peço, agô, 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 meu pai! Agô, 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 meu pai! Um chegueiro de um bando a quem tem pé, não traz! Agô, 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 meu pai! Um chegueiro de um bando a quem tem pé, não traz! Só balança quem é filho de pé, quem não tem pé, não balança, cai! Por isso é que eu peço, agô, 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 meu pai! Agô, 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 meu pai! Um chegueiro de um bando a quem tem pé, não traz! Agô, 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 meu pai! Tchau, tchau.